Este acidente aconteceu nesta sexta-feira, no início da noite, por volta das 18h, na rua Doutor Beltrão, Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão envolveu um prisma e uma motocicleta. A colisão aconteceu na lateral direita do veículo. O motociclista ficou ferido na região do rosto e ombro. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a atendimento médico para avaliação. No veículo, somente danos materiais. Ninguém se feriu.